Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui da obra do Dama 4, obra em Rio Preto. Davi tá fazendo o assentamento dos pisos aqui. E pessoal, hoje a gente vai falar sobre soleira. Mês passado, pessoal, puxei lá no analítico, nos números do YouTube, muita gente pesquisou sobre soleira. O pessoal tá bem interessado na questão de soleira. Franz, coloca soleira em todos os portais, como esse aqui atrás de mim. Passo com o piso direto. Onde tem rebaixo, põe soleira. O que eu faço? Pessoal, tem uma dica que eu vou passar pra vocês agora. A gente tá fazendo ela aqui na obra, tá? Eu vou explicando pra vocês, mostrando os ambientes. Então, eu espero que vocês vejam já até o final, porque no final é que vai ter a surpresa. Então, não sai daí, beleza? Bom, pessoal, essa aqui é a... Deixa eu focalizar aqui certinho. Isso. Essa aqui, pessoal, é a casa, tá? A gente tá fazendo piso da casa toda. O Davi tá executando pra gente com maestria, como sempre. Aqui a gente já trouxe, pessoal, os produtos da salva-abraça pra proteger o piso. A gente vai rejuntar. Esse aqui é o salva-obra. O salva-obra, ele é um pouco diferente do salva-piso. Quando eu for instalar, eu mostro isso pra vocês. Então, assim que a gente rejuntar, pessoal, a gente vai mandar salva-obra aqui, ó. Proteger todo esse piso aqui. Aqui é a sala, pessoal. E aqui é a porta de entrada, certo? Da sala para a garagem, tem um rebaixo. Tem dois centímetros de rebaixo. Então, aqui não tem jeito. Quando é porta de entrada, sim, tem que ter uma soleira. Aqui a gente vai instalar a soleira. E sob essa soleira, eles vão instalar aquele pino que segura a porta pivotante. Aquela porta que gira. Então, aqui, aqui tem que ter soleiro. Mas nos ambientes internos, pessoal, como aqui onde o Davi tá fazendo, ó. Ó, portal. Aqui o piso passa direto, ó. O pessoal já optou por não pôr soleira aqui. Aqui o piso passa direto. Aqui o piso passa direto. Aqui é onde o Davi tá fazendo, ó. Olha o Davi, ó. E aí, Davi, beleza? Beleza. Aqui, pessoal, é tudo passagem. Onde tem passagem, o pessoal não põe soleira. Na minha região aqui, pelo menos, o pessoal tá optando em não pôr mais soleiras, tá? Nas regiões aqui que a gente trabalha. Todos os portais sem soleiras, o piso passando direto. Esse alinhamento aqui, pessoal, ó. Esse alinhamento aqui, eu já expliquei pra vocês no vídeo anterior. O alinhamento que pega, que vai até lá na área de rosqueira, cruzando com esse batente aqui. Vê nos vídeos aí que tem vídeo sobre esse esquadrejamento que a gente fez aqui, tá? Aqui a área dos quartos, pessoal. E do quarto para o banheiro, podem ver que não tem soleira. Tem uma coisa diferente aqui, ó. Ó, tá vendo? A gente chama de baguete. Baguete, pessoal, é o que vai aqui, ó. Só nessa parte do batente, ó. Só no rebaixo, que a gente chama. Fica bem discreto. Porque quando você fecha a porta, você, desse lado, pensa que o piso tá inteiro. E de lá pra cá, a mesma coisa. Porque a baguete fica exatamente embaixo da porta. Beleza, pessoal? Esse aqui é o banheiro também. Já tá praticamente pronto, ó. Parede decorada ali, 3D. Vou mostrar pra vocês a baguete que eu acabei de assentar, pessoal. Usando a argamassa pronta da Quartos Elite, a gente fez uma baguete agora do quarto principal. Vou mostrar pra vocês. Aqui a gente ainda tem uns recortes pra fazer. E aqui, pessoal, o quarto do casal. O banheiro do casal, tá? Ó, essa baguete aqui, pessoal, a gente acabou de assentar ela. Ó como é que ela fica, tá vendo? Como aqui o banheiro é branco, ali as pedras vão ser brancas, então a baguete também é branca. Tá bom? Diferente do outro piso lá, que vai ser cinza. Então, aqui, pessoal, o que eu tô falando pra vocês, ó. Ó, aqui, ó, ela fica só no rebaixo mesmo. Aqui fechou a porta, a porta vem aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, quem tá pro lado de dentro do quarto não vê essa soleira branca. E quem tá pro lado de dentro vê. Com a porta fechada, só a testa da soleira lá, tá vendo? Como a porta fica aqui, ó, você vai ver só a testa da soleira lá. Então, se você não gosta de soleira na sua casa, essa é uma boa opção. Fazer as baguetes nas áreas molhadas, tá? Onde for a área molhada, onde for banheiro e tal. Você faz só a baguetezinha. E aonde você tiver passagem de piso como esse aqui, passa pro piso direto, sem necessidade de soleira. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Como eu disse pra vocês, muita gente nesse mês passado perguntou, fez perguntas no canal e assistiram vídeos anteriores nossos sobre soleiros. O pessoal tá muito interessado nessa questão. Passa o piso direto, faz soleira, não põe soleira. Mais uma opção que a gente mostra pra vocês aqui no canal Os Legistas. O uso de baguetes, que é só essa parte aqui, ó. Só pega só essa partezinha aqui, ó, do batente, tá? Em áreas que tem desnível, coloca ali, só fechou a porta. Quem tá pro lado de dentro do quarto lá, não vai ver a soleira, porque a porta morre exatamente aqui, ó. No começo dela. Beleza? Essa soleira aqui, pessoal, essa baguetezinha, a gente instalou usando esse produto aqui, ó. Acabamos de fazer um vídeo, vídeo anterior a esse, se eu não estou enganado, é exatamente. Usando esse produto aqui, semente de cola pronta da Quartz Elite, própria pra usar em pequenos reparos e em pedras também, como ela é branca, você pode usar em qualquer tipo de pedra. Aqui uma pedra branca, é precisar de uma argamassa branca. Essa argamassa da Quartz Elite, show de bola, muito consistente também, tá? Então fica a dica, pessoal. Baguetezinha, não lugar da soleira. E nas passagens de mesmo nível, não precisa pôr soleira, passa piso direto. Beleza, pessoal? Já sabe, né? Todas essas dicas, macete, assentamento, a gente tem muitos passo a passo no curso do Legista. Curso que você vai aprender a assentar pisos e revestimentos por conta própria, pra fazer sua própria reforma, pra fazer seu próprio serviço na sua casa. E se você já é profissional da área, quer se especializar com todas essas técnicas e dicas que a gente tem, é só entrar aqui no link abaixo. Curso oasulegista.com.br Em breve, pessoal, nessa obra aqui, a gente vai passar um módulo inteiro, um módulo inteiro novo do curso, tá? A gente vai gravar nessa obra aqui, módulo sobre assentamento de bancadas, nichos, tá? De granito. Então aqui, não perca. Se você não é aluno ainda, se inscreve, porque assim que a gente lançar esse módulo novo, o curso vai subir um pouquinho. Então se você ainda não é aluno, corre, pega o preço atual, que assim que eu lançar o módulo no curso, ele vai ficar com um valor um pouquinho mais caro, mas você não vai pagar nada mais por isso se você comprar agora. Então corre lá e adquira o seu curso. E todas as técnicas que a gente já tem estão lá. Além de tudo, lembre-se, o curso são as aulas gravadas e a assessoria. Você vai poder ligar pra mim, você vai poder mandar mensagem, você vai mandar vídeo, manda foto da sua obra e junto com você eu vou tirando as suas dúvidas. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos desses comentários, novos comentários para uma nova ideia. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Fui!